Era domingão e nada pra fazer Saí com mamãe só para dar o molê Fui para o bailão, curti o modão Lá mais nova já tinha cinquentão Mais uma esperança pra mim renasceu Amiga de mamãe com a filha apareceu Garota linda, deixa eu me apresentar Hugo e Xelicom, você quero dançar Dança, dança, dança devagar Te pego com carinho e um beijinho vai rolar Dança, dança, dança devagar Mas sua mãe e a sangrinha não para de cuidar Dança, dança, dança devagar Te pego com carinho e um beijinho vai rolar Dança, dança, dança devagar Mas sua mãe e a sogrinha não para de cuidar Era domingão e nada pra fazer Saí com mamãe só para dar o molê Fui para o bailão, curti o modão Lá mais nova já tinha cinquentão Mais uma esperança pra mim renasceu Amiga de mamãe com a filha apareceu Garota linda, deixa eu me apresentar Hugo e Xelicom, você quero dançar Dança, dança, dança devagar Te pego com carinho e um beijinho vai rolar Dança, dança, dança devagar Mas sua mãe e a sogrinha não para de cuidar Dança, dança, dança devagar Te pego com carinho e um beijinho vai rolar Dança, dança, dança devagar Mas mamãe e a sogrinha não para de cuidar